Música Família Nebe Arendimento Autos Lima Baletem, Sela Simo, Sexta Básica. E a implementação do programa Sexta Básica, fase da RUAG, Nebe Governo, Lança, Ona e Resunho. Se diferente, a distribuição Sexta Básica, fase 1º. Tamba família Nebe Arendimento Autos Lima Baletem, Sela Irredireto Autos Lima, Sexta Básica. Secretário de Estado Cooperativa, Elisário Ferreira, explica, que a distribuição Sexta Básica, fase 1º, vai agregado família Roto. Nebe Arfase 2º, se faria deit, vai agregado família Nebe Necessitado. Governo foi ter decisão, a tunafate, foi distribuição Sexta Básica, vai agregado família. Mas agora, a distribuição, ele é hoje em Loro, Lança, nós distribuição, ele é a primeira fase. Primeira fase, né? Correna, você me cai, mas que se cobrasse, que parte, você implementador, ele é. Mas também, se eu me ganhame, o programa, né? A mecãe. E o tempo ainda, né? Ele é agregado família Roto. Ele é discrimina, se eu achar rendimento bom, mas também, né? Geral, ele é o melhor, ele é o melhor. O tempo ainda, também é o melhor. O tempo ainda, né? Agora, o âmbito, né? A distribuição vai agregado família. Mas, se não é necessário, se não é rendimento de 500 baletas, se não é 500, mas é uma base, é uma distribuição de 6ª base. Por exemplo, se não é uma família, se não é uma família, se não é uma família, se não é uma salária de 500 baletas, se não é uma salária de 500 baletas, e a implementação do Programa Sexta Básica Fase da Hulu, que implementa Iatina Rihunrua Ruanuluresin Ida, beneficiário Iat Território Nacional Ramutuk Tokon Idaresin, composto Rússia Aldeia Rihunrua Atosrua Tolunuluresin Rat, Suco Atosrat Lima Nuluresin Rua, Companhia Nacional Neberreta no Contrato Rússia Governo, para distribuição Sexta Básica Fase 1º Ramutuk Atosrua Sanuluresin Walu. Felicitas Borges, Jaime dos Santos. Jemén.